ROTINA DE VERIFICAÇÃO Iniciando o programa de criação de RIPs de alta qualidade agora. A RIP foi criada sem falhas detectadas. Continue rodando. O programa parece estar enfrentando algum tipo de invasão. Rápido, rode os programas de defesa. O programa de criação de RIPs de alta qualidade. O programa de criação de RIPs de alta qualidade. O programa de criação de RIPs de alta qualidade. O programa de criação de RIPs de alta qualidade. O programa de criação de RIPs de alta qualidade. O programa de criação de RIPs de alta qualidade. O programa de criação de RIPs de alta qualidade. O programa de criação de RIPs de alta qualidade.